E aí galera, beleza? Sejam muito bem-vindos aqui no canal, quem fala com vocês é o André. Galera, estamos de volta aí com o Uncharted 4, né? Vamos dar continuidade de onde a gente parou, é continuar aqui no NoMar, né? É a hashtag 12. Vamos lá, vamos dar a sequência então. Fora o lance de caça ao tesouro, o Avery teve a ideia certa. Que ideia? Ele viveu como quis, viajou o mundo, fez a fortuna dele, o jeito dele, é, apesar da recompensa pela cabeça dele. Qual é? Depende de como a história dele termina, né? Quem sabe, talvez no fim tenha valido a pena. Sensação estranha. Parece que a gente está prestes a fazer algo muito bom e eu estou animado e com medo ao mesmo tempo. Sabe do que eu estou falando? Sei. Chegamos no mar aqui, né? Estamos procurando alguma coisa, a Baía do, não sei do que lá, não lembro. É, Baía do Rei, né? Vamos ver se a gente consegue acertar o lugar. Antes de começar aqui, galera, quero mandar um salve aí pro DM Retro, não sei se é assim que pronuncia o nome. É um inscrito do canal aí que está sempre conosco aí. Então, salve pra você, Retro. Vamos lá, vamos lá. Não sei onde que vai, deixa eu ver se tem alguma dica. Consegui aqui, vamos entrar com esse meio aqui, ó. Não sei onde que é pra ir. Se é pra entrar aqui, vamos ver. Sam, vamos dar uma olhada. Parece uma boa ideia. Opa. Pode não ser libertário, mas é bem bonito, hein? Com certeza. Não sei se eu tô no lugar certo, vamos ver. Tesouro. É, aqui não tem nada não, estamos no lugar errado. Nossa. Vamos lá de novo. Opa, o que é isso que dá pra subir? Opa, vamos parar aqui. Deixa eu dar uma ajeitada. Deixa eu ver se a gente acha alguma coisa. Vai. Ah, tesouro. Pular, vamos ver. Que tal, volta a nossa pequena aventura. Agora. Que tal, volta a nossa pequena aventura. 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 Dá a volta na ilha, né? Pra ver se a gente acha alguma coisa Opa Ih, tá até que enfim, né? Com tudo Isso com certeza foi feito pelo homem Por piratas Vamos tentar subir naquela torre Tá Opa Um tipo de porta Fechando uma câmara? Uma câmara gigante Pra guardar um tesouro gigante? Fala sério Não com esse ego O lugar onde o Avery guardou os tesouros Vai ser o lugar mais elaborado do mundo E bem protegido também E bem protegido também Faz sentido Talvez dê pra ver alguma coisa lá de cima Tá certo? Subindo Vamos subir, vamos subir Sam, por aqui Tem que subir, será? Tem que subir, será? Ah tá, tem que subir Tem que subir É algum símbolo que eu não sei o que é. Olha ali embaixo, é o mesmo símbolo. Traceta? Vamos ver pra onde ela tá apontando, ó. Vamos, o barco tá bem aqui embaixo. É. Por que você não desce com a corda? Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Então a gente vai ter que seguir essas setas aqui, olha lá. Legal. Olha o barco. Pronto pra ir? É. Vamos lá. Vamos seguir pra cá. Tem mais uma aqui. Não precisa descer. Vamos descer pra ver essa parte aqui. Pera aí. Vou dar uma olhada por aí. Você quer ir? Claro que quero. Olha, tem um sistema de rodando logo aqui. Não tem nada. Não tem nada. Então tá indicando... Pra cá. Vambora. Mais uma aqui. Opa. Pra lá. Um negócio louco, mano. Ah, pra até a esquerda agora. Agora eu me perdi. Parece que uma tá apontando pra aquela caverna. Vamos entrar aqui então, né? Ah, tem que atracar agora. Vamos lá. Que louco, velho. Que louco, velho. Ah, tem que entender agora o que tem que fazer. Vamos ver se é isso que eu pensei, cara. Não consigo subir pelo barco aqui, ó. Calma. Ai, parei, 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 parei. Ai, parei, parei, parei. Ai, que dá bom. Opa, calma. Ai. Ai. Não consigo subir. Ai, moleque. Confessa, vai. Isso é muito legal. O quê? Escalar o penhasco? Isso. Escalar o penhasco de uma ilha pirata secreta gigante. Ah, vai. Qual é? É, tá bom. Eu acho muito legal. Beleza. Consegui. Ok. Espera aí. Se eu aproveitar, eu não cair e morrer aqui. Uou, uou. Chique. O Evelyn não era um cara muito sutil, não é mesmo? Bom, ele tinha grana. Já que tem, tem que ostentar, né? É. Isso leva o título de lugar mais elaborado que já vimos? É bem possível. Vamos. Vamos. Vamos olhar mais o pé. Vamos. Vamos olhar mais o pé. Ah, voltei. Que louco. Vamos lá. O negócio tá ficando interessante, hein? Ah, olha, a entrada principal tá bloqueada por escombros. De novo. Acho que os construtores do Evelyn não pensaram nas centenas de anos de erosão. Dá pra ver. Tem algo pra subir aqui, vamos lá. Sam, vem, me dá uma ajuda aqui. Ah, claro. Ok, pode passar. Ah, a gente tem que empurrar e se agachar muito aqui, hein? Ah, a vida glamourosa dos caça-tesouros. E agora, onde vai? Um, eu acho que calma aí não dá o que tinha alguma coisa me subir aqui E aí você dá uma dica aí, mano. Aí sim, só correr agora e tuffa. E aí, moleque. Continuo perdido, velho. Opa! Já me achei. Bom, esses arcos me lembram a catedral de São Dimas, mas não sei. Tem uma ponte de corda ali. Exato. Vem. Eu vejo o que consegue achar lá. Beleza. E aí? Bom, tem um caminho, mas não sei outro jeito de subir ainda. Espera aí. O que ele vai fazer? Sam! Alguma coisa? Sam! Ei! Ainda tá aí? Droga! Irmão, vamos ver. Cara, eu tenho que pular lá. Eu acabei com meu casamento. Afastei meu melhor amigo. Tem dois psicopatas e o exército deles me perseguindo. E agora meu irmão desapareceu. Um lado bom é que não tem ninguém aqui. Nossa! Já tá aqui em cima? Onde você estava? Achando um jeito de te trazer pra cá. Tá bom. Só pula pro outro lado. Valeu. Tá tudo bem? Tudo certo. Vamos continuar. Ok. Aqui não tem nada pra fazer. Vamos embora. Aqui não tem nada pra fazer. Opa! Tem que pular aqui? Será? Ai ai ai! Vai! Uh! Alguma coisa? Espera aí um pouco! Então ele vai voltar lá. Sam! Não adianta! Não tem saída! Ah! Merda! Tá bom então! Vamos voltar! Deixa eu ver. Tem que ter um lugar pra ir. Ah! Ali ó! Pendura! Nossa! Tá um medo de cair velho! Nossa! 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 Tá caindo lá direto então! Espera aí! Vamos! Nossa! Vai bater de novo! Vixe! Quer ver! Nossa! Vai bater de novo! Não vai dar! Já era! Nathan! Tentando pular esse lascão todo! Vamos ver! O que vai fazer! O negócio é aqui cara! Tem que ver! Deixa eu ver se é do outro lado! Calma aí! Olha aí! Vamos ver! Vou pular aqui ó! Eita fé! Vamos ver se é isso! Mais uma balançada! Agora vai! Pega! Que susto! Aí! Pera aqui ó! Ó! Segura véi! Deixa eu ver se estou certo! Sobe! E agora? Ah tá! Nossa! Será que tem que pendurar ali? Vamos subir aqui primeiro! Calma aí! Calma aí! Como é que você tá? Por aqui não! É! Aqui não tem nada mesmo! Segura! Nossa! Vamos lá! Vamos lá! Fizemos cagadas de novo! Tem que andar na parede aqui ó! Quer ver? Vai vai vai! Ufa! Quase que não chego! Seguiu! Sam, aqui! Ok! Ó o filho! Tá certo! Parece que estamos num caminho certo! Cronto pro cara! Mas e aí? De novo, sem saber onde ir Vamos voltar pra cá Tem alguma coisa ali, vamos subir então Acho que dá certo, hein? Pera aí Tesouro Aqui não sobe Aí sim Nossa Vamos lá Ah, deu certo É a segunda maior cisterna que eu já vi E qual foi a maior? Depois eu te conto Vem, vamos descer aqui Oh, rola Sam, vamos por aqui Que merda Certo Tudo certo? Tá, bem de boa Vamos lá Droga O risco deve ter quebrado Não, 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 não Temos que dar um jeito de entrar aí Vamos levantar isso juntos, certo? Ok Nossa, que diferença Você é louco, irmão Tá cumprido pra carona já o vídeo Desculpa Todo aquele tesouro Tô pensando mais é nas minhas costas Merda Nossa Bom, acho que é mais um teste É o que parece Um puzzle Monstro Vamos ver pra que serve isso Ok Opa Ah, não é giro Não é isso Não é isso Não é isso É o que é? Imagino que não sei Tem que achar onde que gira Aqui achei Ah moleque, agora sim Deu certo Ah tá, vamos ver se eu tô certo Peraí Vamos ver, vamos ver O que é esse tal de Al-Base? O que é esse tal de Al-Base? O que é esse outro cara? O que é esse tal de Al-Base? O que é esse tal de Al-Base? O que é esse tal de Al-Base? Vamos ver, Joseph Farrell, William Mays, Tariq Wim Malik e Christopher Connors. Que tão é difícil, vamos ver. A mesma coisa que a gente, procurando diversão. Olaz. Ey, when is I4? Olaz. I5. 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 Temos que calcular distância, mas não existe o valor do seu valor. Nossa, isso vai ser difícil, hein? Ih, dá certo. Agora aqui que não tá dando, né? Vou ver agora. Quase, vou voltar. Vamos ver se dá certo. Quase, mas um pouquinho dá certo, hein? Volta. Mais uma. Acho que você conseguiu. Vai lá, vamos ver, vamos ver, vamos ver. Aí! Os últimos membros da equipe. Richard Wand, Eduard Inland e Thomas Thiel. Sam, olha, acho que vamos pra... Opa, opa, pera aí. São só onze piratas. Tá faltando a estrela principal. Aham. É meio estranho. Aqui deu certo, né? Não acho que mexemos aqui, né? Não. Vamos lá. Bom, vamos ver. Ok, e pra onde agora? Vamos lá. Minha. Nossa. Tá lá a estátua perdida do Avery. Sabe? Tô começando a achar que o nosso amigo era meio narcisista. Se acha? Vamos ver o que ele guardou pra gente. Nossa, é uma descida enorme. Tem que voltar tudo. Vamos subir aqui, ó. Então, Nathan, pode falar a verdade. Como isso se compara? Quer dizer, com as suas outras aventuras. Pergunta de novo quando acabar. Não quebra, não quebra, não quebra, não quebra. Não quebrou. Ótimo. Vem, pode descer. O barco tá lá embaixo. Você é primeiro, Capitão. Vamos ver. Vamos ver por onde é mais fácil. Talvez de aqui, vamos ver. De aqui. Tô batendo. De lá pra direita. Eu tô tão animado. Minhas mãos tão tremendo. E aí, eu sei como é. É isso. Eu tô precisando de outro cigarro. Talvez um pouco dos dois. Está longe, está aqui. O que é isso? Ah não, 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 não. Aora. que louco Quanto otimismo, considerando tudo, né? Só estamos nós dois aqui. Você bem que podia mostrar um pouquinho mais de animação. Vou ficar animado quando tirarmos as amarras do alcançar de você. Vamos. Ok. O que foi? Eu disse ok? Não, não, não. Seus ok nunca são só ok. Eles sempre significam o contrário. Aquele não é o Rafe? É. O que mais seria? Ah, merda! Nathan! Estou se aproximando! Ah, merda! Nathan! Ah! 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 Galera, o negócio tá pegando fogo, hein, irmão? O negócio ficou sinistrão. Vou ficando por aqui e até o próximo episódio aí, beleza? Até a próxima, Jalil!